Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal é o seguinte vamos jogar aqui agora um novo jogo Build a Queen é o nome do jogo bom nunca joguei tá jogando aqui pela primeira vez com vocês vamos ver que a gente vai encontrar aqui espero que a gente não encontre nada bizarro aqui vamos lá que ele tem um guia né deixa eu ver colete as partes do corpo corretamente e itens para ganhar tá bebê beba ah tá aí tem que dar o start aqui né vamos ver aqui aqui dele aí ele para que se eu soltar ele para vou ver tem uma tesoura aqui ó e aqui tem um dinheirinho o que pega pegou o dinheirinho tá vamos ver aqui aqui tem duas peças de roupa a pele aí eu quase que vou na pele vermelha essa tesoura que eu acho que esse que é armadilha tá ok então não vou pegar não E aí E aí E aí E aí E aí a beleza eu acho que a gente foi bem se eu não estou enganado eu acho que sim vamos lá e a recompensa beleza ok o próximo vamos lá e vamos lá ah tá ele tá dizendo que eu tenho que se me aproximar deste deste traje aqui né acho que é isso vamos ver tá então deixa eu ver aqui imagino que agora aqui a gente vai ter que pegar essa daqui ó que é bem aproximado ali da beleza vamos ver é tranquilo aqui tem um anjinho aqui né o que seria aquele é um anúncio né tá e aqui tem um anjinho bom se tem asa porque é anjo né quer dizer é isso mesmo tem asa porque é anjo de cabeça mais sem e agora tá achar que pegamos aqui ó e ali tem um vestidinho ó ó então vamos lá no vestidinho vamos lá é tá é tá bem próximo vamos ver aqui tá uma auréola ali um chifrinho né a gente vai na auréola então beleza beleza é tá bem parecido aqui né só que a pele dela tá meio avermelhada né a pele dela ali e agora é a pele dela tá meio avermelhada ali na fotinha ali vamos pegar meio meio vermelhada não cara não sei se deu boa pescoço grande pescoço grande oi é tem um dinheirinho aqui vamos pegar o dinheirinho tá é a cor da pele que não ficou muito de acordo né mas mesmo assim deu boa ainda a cor da pele não ficou muito de acordo mas deu boa e aí eu vou coletar aqui ó beleza ok vamos continuar o próximo o próximo o próximo de novo e aí a deixa eu ver aqui agora vamos lá eu acho que aqui tá mais essa da esquerda aqui tá mais de acordo vamos lá e tem aqui dividir é dividido por dois acho que a perna vai ficar mais mais magrinha né e aqui não tem nem que discutir aqui né imagina isso que é corpo de homem isso daqui está tá bom agora vamos ver aqui esse aqui eu acho que tá mais aqui para este aqui beleza vamos pegar aqui um dinheirinho tal 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 opa é esse daqui mesmo aí garoto velho e agora use este bom tá falando para usar este então ah tá oi rapaz do céu oi rapaz sorte que eu fui na sorte que eu fui na que tava certo aqui cor da pele agora eu acho que agora a cor da pele é aquela ali da esquerda ali pegar o dinheiro aqui e essa que seria a cor da pele tá e aí e olha acertei mais também de novo eu ganhei coletar aqui 85 ó ok ó rapaz ganhou um namorado deixa eu ver aqui de total e agora e choose your response vamos lá nível de bônus nível de bônus nível de bônus vamos lá ele tem uma pescoção grande né cara eu imagino vamos ver que isso aqui ah tá ele pula beleza deixa eu ver que eu acho que é o azul né no caso beleza pera deixa eu ver se a gente tem que pular aqui não quero ela musculosa então a gente pula tá vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí e esse capacete que tá muito grande é isso mesmo eu achei que Tá, agora tem o Calçadinho ali, né Calçadinho É, e aqui, esse aqui Beleza Pegar o money E agora esse daqui, o que é isso aqui, cara Será que eu dei para pegar isso aqui ou não Ixi Não entendi agora o que eu tenho que fazer Bom, acho que foi isso Acho que foi isso Vamos coletar aqui 500 mil réis 500 mil réis Vamos lá Jogar Tá, seu estilo É, agora acho que não vai Beleza Ai, sem querer Deixa do jeito que tá, mesmo que tá bonito Vamos ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver aí agora Aqui Coloque a sombra no olho Tá Ah, deixa eu ver ali, ó Beleza, pessoal Então é isso aí Joguinho aí Pra distrair, né Build a Queen Do Android Beleza Espero que tenha gostado do jogo Vamos ficando por aqui Até o próximo E aí E aí